Mas pá, busca nova, papel vem pela BS, um beijo pra nós, vai dar mais assim ó Ó, ó, o flagrante tá no fundo forte da Volvo, a peça amulqueada no forro Chutei de verdade, não é novo, tô pisando na neve Só progresso em 2018, na pertenção de ter tudo em bobo Os brinquedos nós é silencioso, em vez de atenção no leve Hoje eu só quero pesa porque já sofri muito na caminhada Na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada Eu só quero o que me interessa, a rota tá calculada Mas tem vários que me testam, tá melhor pulo na bala Olha só, um brinde pra nós que correu atrás Que falou de melas e trampou demais Coração morais, minhas orações nunca foi demais Fez os inimigos caírem pra trás O brinde pra nós que correu atrás Que falou de melas e trampou demais E tem mais Minhas orações nunca foi demais Fez os inimigos caírem pra trás Ó, ó, o flagrante tá no fundo forte da Volvo A peça amulqueada no forro Chutei de verdade, não é novo, tô pisando na neve Só progresso em 2018 Na pretensão de ter tudo em vão Os brindos nós é silencioso Em vez de atenção no leve Hoje eu só quero pesa porque já sofri muito na caminhada Na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada Eu só quero o que me interessa A rota tá calculada Mas tem vários que me interessa Tá melhor pulo na bala Olha só Um brinde pra nós que correu atrás Que falou de melas e trampou demais Coração morais, minhas orações nunca foi demais Fez os inimigos caírem pra trás Muita fé não faz Um brinde pra nós que correu atrás Que falou de melas e trampou demais E tem mais Minhas orações nunca foi demais Fez os inimigos caírem pra trás Muita fé não faz Seria que deu certo Deu!